Olá, sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, hoje é dia 24 de setembro de 2020 e graças a Deus a previsão para este fim de semana, até segunda-feira mais ou menos, vai vir muita chuva para várias regiões do país, principalmente lá no sul. Vamos acompanhar no mapa aqui, você está vendo sexta-feira, sexta-feira dia 25, vamos ver aqui, a chuva se aproximando, chegando no Uruguai, sábado, aqui é sábado, lá no sul do país, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, já está chegando muita chuva no sábado, depois do meio-dia, olha só, lá em cima também, na região norte, pancada vai ser forte, lá na região do Amazonas, Rondônia, vai ter uma boa chuva também na região do Mato Grosso, de modo geral, estou torcendo para que realmente caia muita chuva, aonde precisa, e no sul, aqui como mostra no mapa, vai chover bastante, que é uma região que foi bastante afetada pela seca, mais de um ano sofrendo com a seca, e que, segundo a previsão, olha só, domingo aqui, dia 27, muita chuva, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e na segunda-feira, pode chegar, vou ampliar um pouco a imagem aqui, na segunda-feira, na segunda-feira, São Paulo, no cursor do mouse, Rio de Janeiro, na segunda-feira, vamos dar uma atenção aqui, no mapa, muita chuva ainda, até segunda-feira, na região sul do país, na segunda-feira, vamos ver se vai chegar em São Paulo, olha, segundo a previsão aqui, vai vir chuva, no interior de São Paulo, tá, segundo a previsão, lembrando que isso aqui, pode ser que se desenvolva, numa capacidade maior, como pode ser também que diminua, tá, Ok, pessoal, então, essa previsão aqui, é, para segunda-feira, essa quantidade, essa boa quantidade de chuva, está prevista para cair, é, em quase toda a região do interior de São Paulo, tá, vamos voltar lá para o sul, vamos regredir no tempo aqui, vamos voltar para sábado e domingo, tá, Vamos dar uma ampliada aqui no mapa, domingo, aqui já é domingo, ok, pessoal, olha só, a parte rosa, clarinha, é onde está previsto cair bastante água mesmo, tá, Então, é assim, se você está, se você vai se encontrar, é, nessas regiões, que eu mostrei para vocês, e outras também, que está mostrando aqui no mapa, tá, Que está previsto cair bastante água, mas muita água mesmo, se você estiver em condição de mar, né, se você estiver na praia, em rios, é, em pontos que você sabe que vai ter enchentes, é, É, vi uma nuvem negra pintando no céu, formando uma nuva forte, você cai fora dessas regiões, porque está previsto cair bastante água mesmo, né, principalmente aqui no sul, na região do Mato Grosso, como já mencionei para vocês, aonde, a, existe ainda muito, muitos incêndios, né, e precisamos da ajuda divina, precisamos aí da, da, dos bombeiros celestiais, para ajudar a apagar esses incêndios, que infelizmente, já devastaram uma boa parte do Pantanal, né, em outras, em outras regiões também, ok, pessoal, Então, é isso aí, se vocês estiverem nessas regiões, viu o céu ficar negro, está em região de risco, cai fora, beleza, galera, então, qualquer novidade, eu posto aqui no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva, caso você seja novo aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho